A gente vai mostrar pra vocês a Itambé, como é que é? Itambé? É ali ou é aqui? Vai mostrar aqui Itambé A Itambé Aqui é o clube Itambé na frente ali é o carro branco É ali ó Ah, eu já vim aqui muitas vezes Aqui eles compram o leite né? Da região de Coluna Aí logo na frente aqui ó Então vai observar que vai ficar bonito Aqui tá sentindo o senhor evangelista né? Coluna Minas Gerais Uhum Aqui eu acho que produto tijolo não sei Não sei não de produto tijolo Ah o campo aqui na frente tem um campo Olha que roça bonito de milho aqui Olha ali Que roça de milho ó Plantação de milho, bonito Dentro da fazenda ali Olha aí ó Lá tem um campo de futebol aí ó Campo de futebol galera Mas eu acho que eles não usam muito Aí ó Campo de futebol Mostra direitinho pra isso aí Olha aí Aí agora galera Vou encerrar Até que eu tô meio Empresado Tchau 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 Tchau